Entrar para uma faculdade significa não apenas uma nova vida acadêmica, mas também conhecer novos ambientes, rotinas e pessoas. A pandemia de covid-19 impôs desafios diferentes para quem já estava passando por uma grande mudança. As aulas deste semestre ainda serão remotas e a caloura Rafaela sabe que isso faz diferença. A experiência de você ir para a faculdade, você conhecer as pessoas, você olhar para as pessoas é completamente diferente e é uma coisa que todo mundo quer passar. E a galera que está começando agora não vai poder. Rodrigo cursou o primeiro semestre com as aulas totalmente remotas e aponta a sua dificuldade. O meu maior medo foi que eu nunca fui um cara muito estudioso e eu sempre tive muita dificuldade em prestar atenção e tudo mais. Aí eu fiquei com medo de ficar em casa e acabar não estudando nada e, sabe, não fazendo nada. Porque o que não falta aqui em casa é distração. Aí, pô, telefone, TV, videogame e tudo mais. Aí eu fiquei muito preocupado. No ano passado, a rede de apoio ao estudante, a RAI, promoveu encontros e ações para identificar as dificuldades dos alunos e ajudá-los. A RAI reúne cinco núcleos que oferecem atendimento tanto para aspectos acadêmicos, como leitura e escrita, como psicopedagógico, psicológico, para necessidades especiais e orientação profissional. O atendimento está sendo feito de forma online. O que a gente está fazendo nesse período de pandemia, eles entram no site da RAI, eles clicam no formulário. Esse formulário, eles vão preencher, que é o formulário do Google Forms, eles vão preencher o que eles precisam, a disponibilidade de horário. E aí a gente tem uma psicóloga que está responsável por fazer essa triagem. Então, por ver qual profissional poderia atender aquele aluno nos horários que ele tem disponíveis. Para a coordenadora do Núcleo de Orientação Psicopedagógica, a experiência de 2020 foi importante para aprimorar a atuação dos núcleos neste novo período. As questões emocionais que a gente recebe não mudaram. Antes era depressão e ansiedade, os carros-chefes, vamos dizer assim, as principais queixas, e continuaram sendo essas as principais queixas. O que mudou foi a intensidade, foi a continuidade no atendimento. Então, se antes a gente fazia atendimentos mais pontuais, agora a gente teve que intensificar esse acompanhamento, porque muitos alunos em condições muito precárias e já com algum tipo de histórico psicológico ficou agravado. O ambiente virtual teve impacto direto na interação entre os alunos, principalmente entre os que não se conheceram no ambiente presencial. Além de não ter, dificultar a interação, eu acho que por você não ter esse vínculo com as pessoas que você está estudando, acaba até prejudicando o desempenho acadêmico. Porque quando iniciou esse período remoto, muitas coisas eram feitas em grupo, trabalhos em grupo, atividades em grupo. E quando você não conhece ninguém, acaba que você fica meio que sobrando ali. Com a pandemia, a tradicional recepção de calouros não deixou de existir, mas teve que se adaptar à nova realidade. Sentir acolhido, sentir que faz parte da família, da PUC e tudo mais, eu acho uma das coisas mais importantes para todo mundo se enturmar com a galera, com os veteranos e com os calouros. Acho muito importante, mas embora a gente não tenha tido essa experiência, os trots online foram super divertidos. A galera fez muito bem os trots e tudo mais.